Vamos lá, falar do Dentinho, gente. O que tem do Dentinho no Corinthians é muito simples. O Dentinho está em São Paulo, porque os jogadores da Europa que não foram convocados pegaram folga na data FIFA, tá? São atletas que têm uma semana de folga, não foram convocados por suas seleções e o Dentinho resolveu visitar a família, tá? Por quê? Porque a família do Dentinho resolveu não voltar para a Ucrânia com ele, já que sabe que ele não vai renovar e o contrato dele acaba no mês que vem, em novembro. Então ele veio a São Paulo com saudades da família, entendeu? Veio para passar uma semana em São Paulo com saudades da família, volta para o Shakta para cumprir o fim do seu contrato. É isso que tem. Ele não veio para se reunir com o Corinthians, para ser contratado pelo Corinthians, pelo menos agora. Informação que eu sempre tive do Dentinho, que não havia interesse nenhum do Corinthians na contratação dele, tá? Mas a gente sabe que o Dentinho tem uma identificação com o Corinthians muito grande, tá? É um jogador que certamente vai fazer o seu lobby para voltar ao Corinthians, vai estar livre no mercado, que é o jeito que o Corinthians gosta hoje de contratar, né? Trazer jogadores que estão livres no mercado para não pagar os direitos econômicos. Então eu não sou bobo de dizer que amanhã possa acontecer alguma coisa. Mas aqui você tem a temperatura certa. E você tem o hoje, tá? No dia 4 de outubro, eu te garanto que não tem nada. Aliás, eu tenho um pouquinho de moral para falar sobre o assunto, porque quando falaram que o Dentinho estava contratado em janeiro, eu falei que não. Quando estava contratado para o meio do ano, eu falei que não. Quando estava contratado para vários momentos, eu falei que não. Tá? Então eu tenho um pouquinho de moral para falar do Dentinho. Hoje não tem nada. Agora, eu vou dar a minha opinião. Para mim, o Corinthians não precisa do Dentinho, tá? E se for para trazer o Dentinho, para compor o elenco, já que são vários campeonatos ano que vem, como um amigo disse aí, esqueci o nome dele aí, que mandou um chat para a gente, eu penso da seguinte forma. Para trazer o Dentinho, tem que ir embora o Jô. E tem que ir embora vários jogadores que, embora em definitivo, jogadores que estão de empréstimo, que vão voltar. Tá bom? Porque, senão, você nunca vai apostar na base, você nunca vai trazer o equilíbrio, o time vai ficar muito acima da idade. Tudo bem que o Dentinho tem 32 anos, não é? Um jogador tão velho assim, né? Mas eu não traria, tá? O Dentinho pode jogar de centroavante? Pode, mas você viu os números do Dentinho como centroavante? Né? Bem distante. Então, assim, bem distante da realidade de um centroavante goleador. Tá bom? É um jogador que nunca teve a velocidade como seu forte. Você imagine hoje com 32 anos. Tá bom? Então, eu não... Eu, diretor do Corinthians, não traria o Dentinho. Tá bom? Não traria. Se for pra contratar um jogador, continuaria na pegada de trazer grandes jogadores e poucos, tá? Pra apostar na base. Porque, cara, eu acho que a gente tá no caminho certo aqui no canal. Quando a gente falou que tinha que ter esse equilíbrio, que o Corinthians poderia render dentro e fora de campo com o equilíbrio, cara, o Gabriel Pereira pode ser vendido por milhões, se continuar assim. O Adson também. Poderia também ser Raul, Piton e outros. Tá certo? Essa é a verdade. Entendeu? Essa é a verdade. Tá? Eu ainda lembro lá do Mandaka, que ninguém lembra. Porque eu não sou... Eu não fiz lobby pro Xavier. O meu lobby era pro Mandaka. Vocês lembram? Só achei a questão do Cantijo ter escalado no lugar de Xavier incoerente. Eu falei, o Cantijo pode arrebentar no jogo, mas que seria incoerente, seria. Tá? O...